Salve, salve, rapaziada. Hoje um dia um pouco chato, né? Perdemos mais um representante aí da música brasileira, Luiz Melodia, que Deus possa te receber com todas as bênçãos que você merece. E fica seu legado musical, que será preservado com certeza. E para mim, pelo menos, era uma grande referência da música brasileira. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio. Bem no compasso, bem junto ao passo, do passista, da escola de samba, do lago do Estácio. Estácio, me acalmo o sentido dos erros que faço. Trago, não traço, faço, não caço Do amor, da morena maldita, do lago do Estácio. Fico manso e amanso a dor Holiday É um dia de paz Solta o ódio e mato o amor Holiday Eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio Bem no compasso, bem junto ao passo Do passista, da escola de samba, do lago do Estácio 2004 Lago do That O O O O O O O O Obrigado.